Aconteceu na Assisge a solenidade de troca de comandos da Polícia Militar em Jatai. O evento contou com a presença de várias autoridades políticas, prefeitos de cidades vizinhas, vereadores, autoridades da polícia e até delegados. O Tenente-Coronel Francisco José Frazão passou o comando do 14º Comando Regional da Polícia Militar. Ele revela que está com a sensação de dever cumprido. Olha assim, graças a Deus, a gente assumiu um comando com um pouco de turbulência. Nós deixamos um caminho bem aberto junto ao poder, o executivo aqui de Jatai, onde o prefeito está com as portas abertas para a Polícia Militar. A comunidade, os outros prefeitos também das outras 12 cidades, um entrosamento muito grande com a Polícia Militar. E a gente deixa aqui 44 alunos quase formados, já em setembro para trabalhar, e com mais 80 para chegar. E nós temos também um compromisso de mais 80 para o ano que vem. Então, Jatai vai receber em torno de 200 policiais, vai praticamente dobrar o seu efetivo. E eu quero crer que com esse efetivo a gente possa trazer uma tranquilidade maior para a população. E eu tenho aqui, pela população de Jatai, pelas pessoas de Jatai, pela imprensa de Jatai, que sempre buscou trazer coisas proativas. Chamava a atenção da polícia e cobrava da polícia, não mandava aquilo que era correto. Não batia desnecessário. Então, o meu agradecimento profundo a toda a comunicação de Jatai, pelo excelente trabalho que você expressa à comunidade. O Tenente-Coronel Ricardo Alves Mendes tomou posse do 14º CRPM e nos revela como se sente começando sua jornada em Jatai. Motivado, né? Diante da recepção calorosa que nós tivemos aqui, extremamente prestigiada, tanto pela população, pelas autoridades. Isso reflete o trabalho que a Polícia Militar vem desempenhando aqui em Jatai e nas demais cidades e o que a população sente e realmente espera da nossa corporação. Eu venho, como eu disse, renovado, motivado, para dar continuidade a esse trabalho no que for possível. E é claro que nós vamos implementar um novo ritmo. Nós temos uma determinação do Comando-Geral da Polícia Militar, do Governo do Estado de Goiás, e com o efetivo novo que está chegando, com o planejamento adequado, com o georreferenciamento, eu tenho certeza absoluta e a experiência que nós temos, nós vamos desenvolver, sob a proteção de Deus, um excelente trabalho na região de Jatai. O senhor tem um vasto currículo, né? Pretende trazer todas as suas experiências para a nossa cidade? De nada vale isso, né? Se você não tiver aí a vontade de trabalhar e também estar do lado de pessoas do bem, que vai te ajudar realmente a combater o crime. O nosso objetivo maior é esse, a experiência que nós adquirimos ao longo dos 25 anos de carreira está à disposição das autoridades da comunidade de Jatai. O Tenente-Coronel Ailton de Oliveira passou o comando do 15º Batalhão da PM e fez um balanço do tempo de serviço prestados em Jatai. Para mim foi um motivo pessoal de muito orgulho, né? Um motivo de orgulho ter sido convidado pelo nosso comandante-geral, o senhor Coronel Divino Alves de Oliveira, para desempenharmos essa função de comandante do 15º Batalhão. Estivemos há um ano e cinco meses à frente do comando. Foram muitos obstáculos, muitas dificuldades. Não foi fácil desempenhar essa função. Exigiu de mim pessoalmente, bem como de toda a tropa lotada no 15º Batalhão, um esforço herculâneo, dedicação integral, muita luta. Mas eu entrego o comando com a sensação do dever cumprido. Nós conseguimos reduzir a criminalidade em mais de 30%, em aproximadamente 40% ao longo deste período. Isso no tocante aos crimes eleitos pela Secretaria do Estado de Segurança Pública como crimes mais graves e como prioridade das instituições policiais. Eu gostaria nessa oportunidade de agradecer a todos os integrantes do 15º Batalhão, do soldado mais moderno ao oficial da mais alta patente, pelo esforço, pela abnegação, pela dedicação. Isso foi o diferencial, foi preponderante, foi indispensável e contribuiu para que nós fizéssemos a diferença. Então a todos eles o meu reconhecimento e a minha gratidão. desejo ao meu sucessor, o Major Alexandre Santos Silva, que vem lá da cidade de Indiara, muita sorte, que ele possa ser iluminado, possa ser abençoado. A gente sempre com sensatez. É um oficial da mais elevada estilpe, um oficial muito dedicado, que goza da admiração, do respeito da tropa, dos integrantes da Polícia Militar como um todo. Eu não tenho dúvida que ele fará um bom comando. Nessa oportunidade eu peço o apoio de toda a comunidade jataiense, das entidades classistas, da imprensa, dos policiais lotados aqui neste batalhão. Irrestrito e total apoio. Para que as coisas funcionem, para que a polícia cumpra bem o seu papel, consiga desempenhar bem as suas funções, essa interação com as demais entidades que compõem o aparato de segurança pública local é muito importante. A colaboração da sociedade, das entidades classistas, também é muito salutar. E é indispensável para que as coisas fluam, para que a gente faça as coisas acontecerem. Eu estou deixando o comando do 15º Batalhão e vou agora desempenhar a função de subcomandante do regional, que neste momento é assumido pelo Coronel Ricardo Mendes. Como vocês puderam observar, o Coronel Ricardo Mendes, o currículo dele dispensa comentários. É também um oficial extremamente competente, arrojado, muito dinâmico, jovem, ainda está cheio de vigor físico, de energia. Eu não tenho dúvida que a vinda dele para cá é um ganho para a região, para a localidade e em especial para o município de Jataí. Nós continuamos à disposição de todos os jataienses lá no subcomando regional, o assessorando. Então a eles, aos dois, ao Major Santos Silva e ao Coronel Ricardo Mendes, nossas boas-vindas, que Deus abençoe e que eles possam fazer um bom trabalho. O novo comandante do 15º Batalhão veio de Indiara e fala da expectativa em assumir o comando. As expectativas são as melhores. Estamos assumindo uma área, uma região produtiva, uma sociedade acolhedora e esperamos desempenhar um bom trabalho para melhorar a prestação do serviço público que a sociedade tanto anseia. Já está aí uma cidade já maior, uma cidade grande, que já vem com vários problemas na área da violência. Bom dia. Vamos estar fazendo um diagnóstico, análise criminal, para poder atuar nas manchas criminais. O prefeito Vinícius Luz esclarece mais detalhes sobre a troca de comando. Olha, nós temos que primeiro agradecer muito ao trabalho que foi desempenhado pelo Tenente Coronel Frazão nesse período em que esteve comandando o 14º Comando Regional da Polícia Militar aqui em Jatai. O Coronel Frazão fez de tudo, contou com o nosso apoio ainda na ocasião em que éramos vereadores e agora como prefeito de Jatai. Eu tenho certeza absoluta que ele deixa também a sua folha de serviços prestados a Jatai e a toda a região. Ao Tenente Coronel Ailton também, que fez um belo trabalho à frente do 15º Batalhão da Polícia Militar, eu também quero fazer os meus agradecimentos. E estou com muitas expectativas, todos nós estamos com muitas expectativas, muito boas, com relação ao novo comandante, Ricardo Mendes, que vem com um propósito firme e claro de colaborar conosco, colaborar com a sociedade Jatai, para que nós possamos diminuir os índices de criminalidade na nossa cidade. Há uma determinação clara do governador Marconi e do vice-governador José Elton para que isso ocorra, sob a batuta do Ricardo Mendes, com a vinda de novos policiais, com a incorporação de novos policiais através daqueles que já estão se formando aqui em Jatai e dos novos concursados que serão chamados na próxima semana. Então, o apoio do Executivo Municipal, da Câmara Municipal de Jatai e da sociedade civil organizada para as forças policiais, principalmente a Polícia Militar, não faltará, não tem faltado e não faltará. Nós continuaremos sendo muito parceiros e queremos empreender todos os esforços para que, em conjunto, nós possamos garantir mais sossego, mais tranquilidade para toda a nossa comunidade. Obrigado.